Acabar com isso, Ana Fran, acabar com essa palhaçada, com esse cinismo, eu fiz esse jantar porque eu queria te dizer que eu vou me separar de você. Por quê? Nós somos tão felizes? Não, nós não somos mais, Ana Fran. Nós fomos felizes. Não há mais nada de bonito entre a gente, aliás, não há mais nada entre nós. Não, pelo contrário, eu diria que agora é que há alguma coisa entre nós, né? Se bem que eu não quero nem dizer o que é. Aliás, essa sobremesa, hum, está deliciosa. O garotão é que vai adorar. Mamãe na cozinha preparando as guloseimas pra ele. Fran, mas como é que você pode ser tão cínico, tão frio? Eu estou dizendo pra você que depois de 25 anos de casados, eu vou-me embora, eu vou morar com Ortega e... É assim que você responde? Com essa frieza, com esse cinismo? Eu não sou cínico. Eu sou prático e realista. Boa noite. Boa noite. Gilda, eu quero saber uma coisa. Pode falar. É sobre o Fontana. É? O que você sente por ele? Ora, William, ele é meu ex-marido. Não, esse eu sei. Eu quero saber o que você ainda sente por ele. William. William, nós vamos conversar sobre isso, tá? Eu vou preparar um whisky pra gente. Nós vamos falar sobre o seu sentimento pelo Fontana? Vamos. Vamos. E então, falou com o seu marido? Falei. Sabe o que é que ele fez? Ele jantou, comeu a sobremesa, subiu e está dormindo. O sono dos justos. Eu não sei mais o que fazer. Ele fez isso? Fez. Dona Paula, o Geraldo chegou. O feriado ligou lá da portaria dizendo que ele está vindo pra cá. A senhora vai atendê-lo aqui? Vai recebê-lo aqui? Vai, vai, vai. Eu vou. Mande entrar. Sim, senhora. Pode entrar, por favor? Eu vim visitar minha filha. Vá buscar a menina, por favor. É, ela está brincando no quarto. Diga que o pai dela está aqui. Sim, senhora. Com licença. E a Cláudia? O senhor não espera que eu deixe visitá-la, não é? É, vai perguntar também não ofende, né? Ela está melhor? Curioso esse seu interesse por uma gestante a quem o senhor agrediu. O senhor espere aqui. O que você está fazendo aqui? Ué, eu vim visitar minha filha como o juiz mandou, não é? É assim que eu gosto, Geraldo. Você tem que provar que é um pai muito devotado. Bom, a gente faz o que pode, não é, doutor? A Cláudia está lá em cima. É, mas a tua avó não quer que eu veja ela, não. Mas ela não está aqui agora. Por que você não aproveita e faz uma visitinha para a sua mulher? Até que não é uma ideia, não, viu, doutor? Eu queria dar uma encarada na cara daquela vigarista lá. Sobe. Segunda porta à esquerda. Oi, Cláudia. Nossa, mas quanto luxo, hein? Parece que dessa vez você tirou a sorte grande, né? E aí